Programa Entre Nós Um oferecimento Luminária Arte com fibra 3D revestimentos Up Design Inteligente Oral Sim A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil Olá, meus queridos assinantes, tudo bem com vocês? Está no ar o Entre Nós, tudo bem, Lilian? Sempre, hum, meu beijinho de praxe Tá cheirosa Obrigada, que maravilha Para estar ao lado de Alex Ruibo Eu tenho que estar cheirosa Tá bonita, parabéns Obrigada, obrigada, obrigada Estamos fazendo sucesso com esse programa Pois é, você tá sabendo disso que a gente tá O Carlinhos Vidente bombou Bombou, bombou, foi fantástico Gente, pra quem não teve a oportunidade de ver O Carlinhos que fez uma previsão Várias previsões, né? Entre elas do Leonardo Das catástrofes ambientais Do Papa Do Papa A gente vai rodar o VT rapidinho Sim Pra depois... Ele está de volta, ele está de volta Dá uma olhadinha aí o que aconteceu no programa passado Roda o VT Hoje eu vou fazer uma previsão aqui pra vocês Bombástica Eu acho que As pessoas que já me conhecem sabem que Eu não jogo conversa fora Sou filho de Deus Sou católico E... E hoje eu vou fazer uma previsão pra uma pessoa Eu acho que é uma pessoa do Estado Máximo Abaixo de Deus Tá falando do Papa Do Papa Carlinhos, meu querido Ah, que bom receber você de novo Olá, meu querido Como vai? Pra tua paciência Carlinhos, você esteve em Sorocaba aí Fazendo um trabalho aí de três dias, né? Quando você atua no seu trabalho Deve sugar muito a sua energia Como é que você aguenta a batida, hein, meu amigo? Ah, eu tenho que segurar Tenho que tomar bastante vitamina É... Manter forte Procurar sempre estar tomando água Não pode faltar água de espécie alguma É... Há como a pessoa se prevenir Pra que aquilo não aconteça? Ou não tem como? Igual eu... No último... No primeiro programa Eu comentei que... O Leonardo, por exemplo Fiz a previsão do Leonardo Com o Eduardo Costa Eles estão sabendo agora Acreditando ou não Eles vão andar mais prevenidos Mais preocupados com a situação Então o que acontece? Ele já pode quebrar essa corrente Que poderia estourar amanhã ou depois Olha... Então tem como mudar Aquilo que você previu Existe então uma forma... Mas isso no caso pessoal, né Da pessoa, né Pessoal, pessoal Existe alguma coisa Você falou em corrente Quando a pessoa faz o mal pra alguém E aí esse mal consegue atingir Consegue mudar o destino da pessoa também Pra essas pessoas invejosas Ou sei lá o que Que trabalham com magias Com coisas erradas, não sei Eu não gosto de entrar no mérito Mas às vezes sim Às vezes não Vai depender da cabeça da pessoa Que está recebendo aquela descarga Entendeu? E... E queria passar pra vocês Soltar pra vocês aqui No primeiro programa Eu não sei se não perguntar Eu também não comentei Mas do meio de dezembro Que passou Agora Até o final desse ano Eu vejo sete aviões caindo Oi? Sete O louco Sendo um deles de porte grande Com mais de 280, 300 pessoas dentro De uma das maiores empresas do Brasil Um Boeing, né? Estamos falando de um Boeing Uma das maiores empresas do Brasil Das três melhores Essa queda é no Brasil? Queda no Brasil No Brasil Você sabe qual companhia? Sabe, eu sei Mas eu prefiro não comentar Porque o pessoal já está chutando por aí Tá Mas pra vocês Eu posso falar Porque quando você souber Você sabe Porra, ele falou Correto Dois helicópteros Pior é que vocês não sabem Se eu falar Helicóptero Batendo o ar com outro helicóptero É a coisa mais difícil que existe Eu nunca ouvi falar disso Pois eu vejo um acidente com um helicóptero Um batendo no outro Isso em São Paulo? É, em São Paulo Tá Outra coisa E o resto é tudo avião de pequeno porte Sendo que um dos aviões de pequeno porte Deve estar de três a quatro Autoridades brasileiras Três a quatro Talvez um pouquinho mais Autoridades brasileiras Estamos falando de políticos? Políticos Lá de Brasília Boa ou Rui? Não Tudo é filho de Deus Independente de ser canalha ou não Você entendeu? Desculpa a expressão Não, mas posso falar É fato Eu acho que qualquer um Perguntaria exatamente Essa pergunta Mas a pergunta que você fez Não estou te É Eu quero que você entende Que o fato de eu falar o seguinte Que a vez Quando você fala em acidente Eu penso Pô, mas o cara pode ser ruim Mas é gente, né? Lógico Então o pessoal Carinhas, olha só No programa passado Você fez o seguinte comentário Que o Lula Será preso Mas vai ficar Nos perguntaram novamente Mas quando isso? É unânime, né? É unânime Fica ciente O Lula é um homem Com toda Eu não tenho nada contra o Lula E contra a dona Dilma E nem contra nenhum deles Só pra vocês entenderem Como é que funciona Eu sou apenas um vidente Na verdade Quem prende é a lei Eu simplesmente só vejo Na verdade Não sei se vocês sabem Que o brasileiro Começou a comprar televisão Ter sua casa Ter sua casa Ter seu apartamento Foi depois do Lula Sim Vocês sabem Dizem que ninguém podia comprar nada Tá entendendo? Tempo Fernando Henrique Ninguém conseguiu comprar nada Foi no tempo do Lula Correto Tá? Ajudou muita gente Você não tem a dúvida Mas o que ferrou o Lula Foi as facilidades Que essas pessoas tiveram Que acabaram envolvendo ele Agora se ele tem culpa Ou não É lá o Moro Que tá falando Eu sempre sou o vidente Vejo ele preso Por um pouco tempo Vai pra casa Que vai estar com problemas sérios Problemas de saúde Porém pra quando isso? Isso é logo Eu acredito que Nesse mês Se nós está agora Mais um mês e meio Até meados do ano Meia É metade do ano Pronto O Lula vai ser chamado E com certeza vai ser preso Mas por pouco tempo Mas também com sérios Problemas de saúde E o Lula também Não é um homem Que nasceu pra ser preso O Lula não vai aguentar Segurar a cadeia De jeito nenhum Entendeu? Então o que eu tenho que falar Pra vocês Primeiro que ele tá sofrendo muito Com a perda da mulher dele A dona Marisa E também É que nem eu falando pra vocês Eu não culpo ninguém Eu simplesmente sou o vidente O câncer continuará sem cura? O câncer agora Para 2018, 2019 Praticamente a cura dele Tá vindo Mas em compensação Já perdeu Já foi muito brasileiro Embora Inclusive A minha mãe Só Jesus na causa Força meu amigo Força meu amigo Por falar um pouco Dessa área da educação Outra coisa também Que a gente gostaria de saber Se a questão da educação Da saúde No país A segurança No nosso país Vai melhorar Esse norte Que nós estamos tomando Essa moralização Na política Realmente vai ajudar Ou é tudo uma farsa? Onde tá a moralização? Primeiro que Depois você vê um governo federal Tá? Tá certo que ele tá tentando mudar o Brasil Mas não dessa forma Querer colocar lá Moreira Franco Que há poucos dias Comentaram Que tá com problema Que falaram Que ele teria um problema Na Lava Jato Se ele tá certo ou errado É a Lava Jato que tá falando Tá? Então não poderia nem querer entrar Pra poder defender Pra defender ou não A Lava Jato Como é que vai colocar pessoas? Ó PMDB PSDB Todos esses partidos Têm rabo preso Então Se colocar cinco vagão Pra poder prender Bandido lá em Brasília Vai prender mais lá em Brasília No Senado Naquele mesinho ali Onde fica o governo federal Do que Nas favelas No Brasil Sim Eu fiquei muito preocupado Quando você falou Do negócio do Temer Sabe? Que vai virar uma confusão danada De novo o senhor presidente sair Vai uma confusão danada E novas eleições tem que vir aí E ele disse que ainda é pra esse ano Não é isso? Carlinhos, olha só Falando aí em rebeliões Né? Essas guerras aí Uma coisa que tá preocupante Eu ouço aí Muita gente conversando Falando Essa paralisação que teve Na cidade do Espírito Santo Da polícia Né? Aconteceu aquele Foi horrível Essa paralisação Quase aconteceu no Rio também Sim, aí vem a pergunta O Rio quase aconteceu E ainda está ameaçando de acontecer O Rio tão quase Mas não tá no quase Ó Ali é o começo É o paví que tá Bem assim Começando a acender A pontinha dele Vai espalhar o Brasil Era essa a minha pergunta Vai pro Brasil Aí vem O país todo corre o risco Polícia Polícia na rua Querendo receber E não tá recebendo Porque ganha miséria Sim E não pode E não pode de maneira nenhuma Sair na rua Vou pedir Reivindicar Mas pode apanhar Daqueles que estão reivindicando E correr o risco Perante Correr o risco de vida Usando uma arminha de brinquedo Que não mata nem rolinha Tá? Ganha péssimo Tá? Que aliás Professores por lixo Ganha muito Professores vai pra rua Falamos professor Vai pra rua também Sindicalistas vão pra rua E o pessoal já vai aproveitar Que é aliado da Dilma Já vai querer voltar pra rua Pedir a renúncia do Temer Tá? E outra coisa E os coleguinhas Que estão guardados lá Que já devem estar na rua Há muito tempo Quando eu falo coleguinha São aquelas pessoas Que já cumpriu seus deveres Na cadeia Que não foram soltos Porque não tem advogado Uns até tem advogado Mas porque a justiça brasileira É uma vergonha Só serve pra prender pobre Tá? Então o que acontece? O que tem que ser feito? Os pessoal estão pra rua Vai ter novas rebeliões No Brasil inteiro Novas rebeliões Combinadas De presídios E presídios Um presídio Marca bem E pequenos também Não é só grande não E pequenos também Polícia Cadê a polícia? A polícia vai estar de greve Querendo ou não Com a parte deles Porque os caras Os caras trabalham muito E ganham pouco Mas vai ter uma solução Pro policiamento Porque essa é a preocupação Da população A nossa segurança Você sabe de uma coisa? Dentro da situação Do novo sistema previdenciário A polícia hoje trabalha 30 anos Pra se aposentar E eles estão querendo Igualar A sociedade civil A polícia militar Que é uma profissão de risco No mesmo período No mesmo período De aposentadoria Talvez isso crie um movimento Não dá Os caras trabalham Eles colocam a vida em risco Mas Calinho Voltando a pergunta Você vê solução pra isso Da nossa segurança Eu tô falando da segurança A segurança já é Do povo A segurança só veio Com o papo apurado Primeiro que A segurança já tá errada Desde Você vai nos estados No Brasil Aqueles carros Que a polícia anda Não é carro Que o governo dá É carro Que na verdade É alugado Alguém compra os carros E vai pra alugar É assim que funciona Se vocês não sabem O Dória tirou né Tirou em São Paulo Mas E vai ser um dos maiores Prefeitos de São Paulo Que teve até hoje O Dória Olha Um dos maiores prefeitos De todo o tempo De São Paulo Será o Dória E o nosso aqui de Sorocaba E outra coisa E vai chegar Governador do estado de São Paulo Ah com certeza Eu acredito E fácil Viu e fácil Porque se juntar tudo Tem lá não dá um Os que estão no poder lá Agora Carlinhos Eu preciso te fazer Uma pergunta meu amor Eu sou apaixonada Por Sorocaba Nossa não vai cutucar Votorantim não hein Olha você deixa de ser ciumento Desculpa Carlinhos Eu sou apaixonada Por Sorocaba Trabalho em Sorocaba Amo Sorocaba Mas você não vai perguntar De Votorantim não né Porém Sou de Votorantim Que é uma cidadezinha aqui Coladinha Maravilhosa Sinto como se fôssemos um só Votorantim e Sorocaba Meu amigo Eu preciso saber Da política da minha cidade Aonde fui candidato a vereança Estou suplente E amo aquela cidade A cidade de Votorantim Carlinhos Me fala da política Dos meus votorantinenses Eu vejo O prefeito atual O prefeito da cidade Terá sérios problemas Com a justiça E pode não terminar o mandato Verdade Carlinhos Você está falando do prefeito Prefeitura A nível secretários Também Mas na verdade Para o prefeito ter problema Roda algum secretário Mas relacionado a vereadores Vamos continuar com os que estão lá mesmo E não vejo mudança A não ser que aumente o quadro Tá Os secretários Secretários Pelo menos um ou dois secretários Mas o prefeito terá problemas Verdade E o prefeito atual Não chega ao final do mandato Pode não terminar o final Até o momento Por problemas Não dá para saber o que Eu vejo uma coisa de justiça Entendo Olha só gente Mas o Alckmin Doutor Alckmin Vai ter problema com a justiça E grande Pode esperar para vocês aí Que na verdade Se eles levar ali Por mesmo aí Alckmin terá problema com a justiça Como temos outros Anteriores da prefeitura Etc E quanto ao prefeito atual Prefeito aqui da cidade de Sorocaba Ele vai fazer Um das melhores prefeituras dele No momento Vai começar a mexer com a pobreza Fazer a cidade mais bonita Tentar buscar mais trabalho Mais emprego O pessoal da cidade Porque a visão dele amanhã ou depois É ter um cargo melhor Além de prefeito Pode ser um deputado federal E ganha a próxima eleição Para deputado federal Com toda dificuldade Mas ganha A crise acaba no país? A crise agora leva um ano e meio ainda Esse ano ainda vai sofrer todo mundo E metade do ano que vem Depois começa a deslanchar Muitas lojas ainda vão fechar Muitas empresas vão fechar ainda Mas a TVR? Não Aqui só crescer, crescer, crescer TVR, canal 23 Ele tá vindo Aliás, eu tô mandando um aviso A você e meu amigo aí Daqui da cidade Da região É comerciante TVR no comercial São maravilhosos Você vai ver as rendas Começar a funcionar Na sua empresa É Não fala Você ouviu isso? Olha só Não, bate aqui Adorei isso Aqui Carlinhos E por falar em faturar Você não saia daí Porque agora tem um recado Muito importante Para você Daqui a pouquinho A gente volta Com Carlinhos Você já sabe que a missão da OralSim é transformar milhões de sorrisos por todo o Brasil E você Você até quando vai insistir com essa dentadura ou ponte móvel que causa tanta dor e tanto sofrimento? Gente, ainda dá tempo de realizar o sonho do implante dentário Ainda dá tempo de voltar a sorrir com tranquilidade, conforto e segurança Ainda dá tempo de recuperar a sua autoestima Basta você dar o primeiro passo e ligar na OralSim 3442 1342 Ou entrar em contato pelo WhatsApp 97403 6471 Por ser a maior rede de implantes dentários do Brasil A OralSim consegue grandes negociações com seus fornecedores E ainda tem um super diferencial Atendimento humanizado com o carinho e o respeito que você tanto merece Ainda dá tempo, viu? Abril ainda não acabou Aproveite as condições de atendimento deste mês especial Em Sorocaba, em Dayatuba Você pode entrar em contato pelo Facebook Que está aparecendo aí na sua tela Ou através do site Além, é claro, do telefone que já falamos aqui Vou repetir 3442 1342 E o WhatsApp 97403 6471 OralSim Sua referência em implantes dentários Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades Você encontra na Updesign Inteligente Sua tecnologia avançada somada à criatividade Satisfazem os clientes mais exigentes Que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes Updesign Inteligente Qualidade e sofisticação em cada detalhe Rua Professor Toledo 1134 Telefone 3359 4470 Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha A BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais Com agilidade e o melhor preço Na BAMAC você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa Rua Nogueira Padilha 311 O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto, diariamente aqui na TVR Conheça o stand de arte com fibra no Shopping Granja Olga E descubra lindos móveis e combinações exclusivas Que vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante Móveis para jardins, piscinas, varandas, interiores, artigos e objetos de decoração Além da novidade com fibras translúcidas que dão um ar contemporâneo ao seu ambiente Conforto, qualidade, requinte e sofisticação tem perto de você Arte com fibra, móveis e objetos artesanais A Luminária por excelência atende seus clientes de maneira única e exclusiva Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação Luminária Indispensável Estamos de volta Chega de política agora hein dona Lívia Ah chega né Você já cutucou o Votorantim Cutuquei, cutuquei Estou preocupada Se precisarem aí de uma força Contem com o Alex, com a TVR Ah meu Deus do céu Com a TVR, canal 23 Entre nós Entra vocês também Poxa Bonito seu brinco, gostei dele Muito obrigada, você viu Foi um presente que eu ganhei da diretora hoje Desculpa Nossa cara, você está puxando o saco dela pra mim Não tem nada aqui Alex Foco A inveja depois você Não tem nada que fecha o caramba Depois você deixa a inveja sair de dentro de você Diretora Vou perguntar pro Carlinhos O que vai acontecer comigo aqui na TVR Ela fala assim Alex vai ficar mais esse programa e tchau Querida diretora Adorei meu brinco Obrigada Viu Alex Vamos lá Olha Aqui temos uma assinante Carlinhos A Carmen Ribeiro da Vila Aro Aqui um bairro próximo aqui da TV Ela pergunta que você falou sobre um acidente aéreo com uma pessoa famosa em São Paulo Você confirma isso? Confirmo Confirmo e Eu vejo um acidente vindo aí Vindo por aí E Tanto que eu cheguei a falar também do comandante Do comandante Que graças a Deus ele deu uma O rabai mudou de rota Tá Comandante Hamilton E E também vejo um avião de pequeno porte Caindo com algumas autoridades Olha isso Ele tinha comentado mesmo Agora Olha só Carlinhos Nós temos aqui a pergunta do Felipe Dias Do Cajuru O Cajuru é um bairro aqui também em Sorocaba Ele pergunta Um outro vidente Previu a queda de um avião Na Avenida Paulista Em São Paulo Isso confere E não caiu Tá respondido E não caiu Porque quando ele falava que caía Eu falava que não caía Que falava que não caía Eu falava que caía Ele falava que caía Eu falava que não caía E quem fez essa previsão Foi o Juscelino Tá Sim E não foi a minha Então Isso não confere Não vai acontecer Não Paulista eu não vejo O avião na Paulista eu não vejo Eu vejo Terremoto Que vai derrubar Os prédios Na Paulista Olha isso Tem aqui a Paula Freitas Da Aparecidinha Também de Sorocaba Ela pergunta Sobre a queda do avião Do Teore Savaski Foi um acidente Ou foi encomendado Ali eu já vejo Não um acidente Eu vejo ali Alguma coisa Provocado E que a justiça Vai descobrir em breve Só espera Que eles não deixem ficar Igual ficou Do Ulisse Guimarães Tá E assim por diante E você previu Essa queda Foi feito Eu fiz a previsão Há uns seis meses antes E eu falei Que um avião De pequeno porte Cairia na água E seria uma reviravolta Muito grande no Brasil E foi Há seis meses atrás Você previu a queda Do Teori A queda do avião Do avião Do Teori Savaski Do pequeno porte É E eu Ai que batisse Nessa história Eu queria pedir Pro Sérgio Moro Já está provado Que ele está Pega o dinheiro dele Investe na polícia Manda pro hospital Do Rio de Janeiro Lá onde foi roubado Entendeu Esse dinheiro nosso Foi roubado Faça isso Os professores Coitados Que estudam Apanham dos alunos Nas escolas Não pode Não pode chamar a atenção De um aluno mais Como antigamente Entendeu Eu queria muito Que fizesse isso Olha O Rio de Janeiro Vai continuar na amargura? O Rio de Janeiro Está sucateado E ainda vê Pesão Para lá e para cima Inclusive esse dinheiro Estão lá falando Pesão de novo Ô seu pesão O senhor tinha que O pé do senhor é grande Mas também vamos falar O seu negócio Não está na hora Se eu começar A pegar a sua viola E cair fora Não Pelo amor de Deus O pessoal do Rio Está com o saco cheio De ser sucateado O senhor está fazendo o que Ainda pelo amor de Deus E aquela tragédia Que você falou Que vai ter na costa brasileira Você acha que o Rio de Janeiro Vai ser muito prejudicar Rio de Janeiro Também está no rolo Antony Garotinho O que você me diz dele Não Ali é Esse aí não tem nem chance De nada não Não tem volta para a política E pelo contrário Do jeito que está fica Fica Mas vai ter problemas sérios Que a saúde Também Eu não vejo ele Com grande estradura de vida Não Porque ele está sofrendo muito Isso aí está que nem o Lula Verdade Sérgio Cabral então Coitado Eu tomo um monte de dó dele Do Garotinho ou do Sérgio Cabral? Dos dois São pessoas boas São pessoas boas Aliás Você é do Rio de Janeiro Aí gente Carrega um lenço Para você chorar Aí por causa do Cabral Por causa do Garotinho Você viu o que ele fazia Com o helicóptero? Nossa senhora Em época de Réveillon E Carnaval Ele levava quatro helicópteros Da instituição Do governo Para baldear Convidados particulares Para você ver Para você ver como é que funciona Então E dá para o papel de coitado Enquanto o pessoal lá no morro Não tem nem o que comer azeite Tem tanta gente Desempregado Policial Desempregado Policial Que foi expulso Da polícia Sem dever E estão lá pagando Pelo que não deve E sem comer Dentro de caia Família Passa a necessidade Tem mulher de policial Se você tem uma ideia Tem dois policiais Policiais Da região de São Paulo Que vem buscar Cesta básica comigo Buscar cesta básica comigo Porque eu não tenho O que comer em casa Verdade O salário dos caras Que vergonha Absurdo hein gente E a saúde do nosso país Carlinhos Eu preciso saber Porque é algo Que eu me preocupo muito A saúde do nosso país Porque a partir do momento Que a população Tem uma boa saúde O resto corre atrás O pior Tá vindo da Amazônia Marco que eu tô falando pra vocês Sim Você tá falando dessa peste aí Você vai ver O que vem da Amazônia Que vem dos bichos de lá Não me pergunte Qual é o problema Eu só vi Alguma coisa envolvendo um bicho Uma doença Que vem de bichos Lá da Amazônia Isso vai virar Uma febre no Brasil Inverno ou verão? Que vai acontecer isso aí? Não Isso acontece ainda esse ano Não dá pra saber Se é inverno ou verão Sim Por que eu te pergunto isso? Porque normalmente verão Moscas Os mosquitos São os transmissores Minha amiga O negócio é Mas no inverno Já temos poucos insetos A gente já tá com problema Já de dois, três anos Sim, sim, sim Outra bomba saindo Pra vocês ao vivo Ao vir Primeira mão Eu vejo uma tragédia gigante Envolvendo índios Uma coisa que muitos índios Serão atacados Eu não sei se é por tiros Eu não sei se é por remédio Eu sei que vão morrer Muito índio Em pouco tempo Aguarde Aguarde Uma coisa eu te pergunto A ideia é o foco do Trump Que já tá com ele no paviozinho E aí a China vai entrar no meio Aquela confusão toda Vai virar aquela bola de fogo E aí vão tirar o Trump Pra acalmar tudo Pra não ter a guerra Ou seja, Trump tem vida curta na política Não ter guerra mais Guerra intercontinental Não dá pra ter Sim, sim Porque nós temos bomba tom Ele com certeza Com certeza Ele não vai até o final Nos preocupamos com as guerras locais lá também Temos amigos dos Estados Unidos Não vai até o final Alguma coisa com um acidente Ou morte De alguma coisa vai acontecer com ele Até metade do mandato Pelo menos ele chega Não vai até o Não vai? No máximo até a metade E aí lá No máximo até a metade do mandato Trump Estamos falando de Trump No máximo até a metade do mandato Presidente dos Estados Unidos Ok Algum político famoso Morre esse ano no Brasil? Dois Políticos Um de agora até o final De agora até o mês 3 Do ano que vem O Brasil Um vice-presidente da república E um outro Um cargo grande Que se não me engano Um nome também Não dá pra saber não Mas é envolvido Hoje é muito forte Um cargo bem específico Um dos cargos mais altos Que tem no governo Do presidente Você falou do Silvio Santos Além do Silvio Santos O Silvio Santos para de fazer o programa O Silvio Morre Esse ano Esse ano será um ano muito difícil Pra ele na saúde dele Aonde será levado Pra fazer tratamento fora E dificilmente Por isso que a família Tem que lutar por ele Manda ele parar de trabalhar Pelo amor de Deus Mas ele se mostra tão fortão Tá certo com a SBT Tá passando uma fase difícil Mas não precisa do Silvio Santos Trabalhar mais não Pelo amor de Deus A saúde dele Tá indo pras cucuia Olha isso E a nível apresentadores de TV Tá? Nós estamos falando aí Numa esfera Não é? Global Nacional Perdemos três Perdemos três Três apresentadores Sendo que dois É de televisões de alto escalão É No Brasil Eu vou rolar o nome Que vocês perguntam Que eu falo pra vocês quem são E todos eles Aliás a maioria deles É por mim de coração Pessoas famosas mesmo Viu? Verdade Referente ao Domingos Montanher Você previu Apenas teve um Um pequeno Tempo maior Do que você imaginou Irei pra ser 2015 E foi em 2016 Essa previsão Que ele morreu no De afogamento De afogamento As minhas previsões Elas vai sete meses Pra frente E sete meses pra trás Então Dá pra Tipo a data Pode antecipar Sete meses Ou pode atrasar Sete meses Por isso que eu sempre coloco Do final do ano Até tal data Do ano que vem Porque é pra frente E pra trás E geralmente pode ser Que eu falo Que isso aconteça Com dois, três dias Igual aconteceu Do Chapecó Igual aconteceu O terremoto Com dez dias Lá no Chile E já teve alguma previsão Sua que você falou E não aconteceu Carinho? Teve Tem previsão A vitória do Grêmio Falei que o Grêmio Seria campeão E não foi Mesmo sabendo Que o Grêmio Tinha a vantagem De dois gols Afredo do Atlético Menino O que nós vamos falar De esporte Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Fale mais Sobre os nossos artistas Os nossos atores Então Eu Estou falando pra vocês aqui Uma pessoa que eu gosto muito O Raul Gil Até acho Que o filho dele Deveria Pedir o Raul Gil A começar A se exercitar Fazer ginástica Sei lá Eu vejo um ano Eu vejo um ano muito difícil Pro Raul Gil Esse final desse ano Agora pra frente Desse ano até o meio Do ano que vem É um ano muito difícil Pra ele Em termos de saúde Cuidar da saúde Pressão E até mesmo coração Agora Carlinhos E o Xuxa O que acontece com o Xuxa Cadê a Xuxa A Xuxa está difícil Ela está num horário Que não tem nada a ver com ela Não quer dizer Que o pessoal da Record Não seja maravilhoso Cara São pessoas super inteligentes Tanto que Já está crescendo E cada vez mais a Record Será uma empresa A empresa que logo logo Está dominando o Brasil Vai ser a Record Então Sabe Porque todas as outras empresas Estão passando por dificuldade A Record não A Record não está passando por dificuldade Financeira Então vou falar pra vocês uma coisa Então O que eu vejo na Xuxa hoje Um horário completamente fora Daquilo que é o dela A Xuxa tem que voltar A fazer um horário Mais infantil Mais jovem né Mais num sábado Ou até mesmo pode ser num domingo Mas mais num sábado Ela vai bombar se fizer isso Olha que maravilha No horário das 11 horas Meio dia Meio dia e meio Eu sou fã então Eu também sou Gosto muito do programa da Xuxa Eu gosto muito dela Só que a Xuxa está perdida ali Ela é inteligente demais Mas não tem nada a ver O horário com ela Não está combinando com ela Não combina Agora Carlinho Olha só Nós estamos falando aqui Sobre artistas Apresentadores né Nós fizemos aí Algumas perguntas políticas Acabamos mudando agora Sim Mas eu fiquei com uma coisinha Que Aqui nos bastidores Você comentou comigo Que tem um político forte Na nossa cidade de Sorocaba Que vai passar por um mal bucado E já está passando Que vai morrer Vai morrer É Já está passando Um problema de câncer Tá É uma pessoa Carlinho Só um minutinho Não fala tudo não Depois do intervalo comercial Você fica sabendo E também a previsão Dos nossos Apresentadores Da TVR Da TVR Eu quero saber aqui ó E tem esporte também Daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Se você quiser dar um toque de modernidade ao seu ambiente Conheça 3D revestimentos e a sua variedade de placas em gesso em 3D Uma opção fácil e acessível para o seu projeto de decoração Sua infinidade de texturas e desenhos ainda pode ser complementado com elegância dos papéis de parede e persianas de todos os estilos Visite nossa loja Rua Capitão José Rodrigues da Silva, 111 Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Up Design Inteligente Sua tecnologia avançada somada a criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes Up Design Inteligente, qualidade e sofisticação em cada detalhe Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470 Conheça o Stand Arte com Fibra no Shopping Grande Aoga E descubra lindos móveis e combinações exclusivas que vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante Móveis para jardins, piscinas, varandas, interiores, artigos e objetos de decoração Além da novidade com fibras translúcidas que dão um ar contemporâneo ao seu ambiente Conforto, qualidade, requinte e sofisticação bem perto de você Arte com Fibra, móveis e objetos artesanais Se você quer dar um toque de modernidade ao seu ambiente Conheça 3D Revestimentos e a sua variedade de placas em gesso em 3D Uma opção fácil e acessível para o seu projeto de decoração Sua infinidade de texturas e desenhos ainda pode ser complementado com a elegância dos papéis de parede E persianas de todos os estilos Visite nossa loja Rua Capitão José Rodrigues da Silva, 111 Estamos de volta com mais Entre Nós e com a presença brilhante do Vidente Carlinhos Que está revelando coisas aqui fantásticas em primeira mão E bombásticas, né? E bombásticas em primeira mão, né? Só que antes de a gente continuar com ele tem um recadinho importante, né? Ah, com certeza Vamos faturar, né? Vamos, vamos Vamos faturar que está faturando muito bem, por sinal Roda o VT O que é importante para você? Saúde O que é importante para você é importante para todos Com o cartão de todos e mensalidades de apenas R$19,50 por família A sua saúde e de seus dependentes está protegida São mais de 133 unidades e mais de 1 milhão e meio de famílias satisfeitas Você ainda tem descontos nas áreas de educação e lazer O maior cartão de descontos do Brasil Foi feito para famílias iguais a sua Acesse e faça o seu cartãodetodos.com.br Tá vendo, minha gente? O Entre Nós é isso aí Essa delícia é saúde, é pele, é intradermoterapia E Life Clinic Clínica médica e odontológica Eu costumo dizer e vou sempre dizer Pense numa mulher brava quando se trata de saúde pública Mas graças a Deus Sorocaba e região já pode contar com Life Clinic Clínica médica e odontológica popular É isso mesmo, popular Sabe aquele médico excelente que você precisa de uma avaliação? É necessário? Você paga um valorzinho que você não vai acreditar Olha aí, o endereço e o telefone Confira, confira E mais, a Clínica Médica Life Clinic Hoje tem um combo É um combo pra você que quer fazer um check-up Mas não tem tempo, aquela correria Aquela, nossa, eu vou ter que fazer laboratório Depois ir no médico Não A Life Clinic agora criou um combo Um combo check-up Pra você fazer tudo em poucas horas ali E você ainda ganha Olha bem Você ainda ganha uma consulta com o seu clínico Com um dos nossos melhores clínicos Então, não perca tempo Entra em contato já Life Clinic Médica e odontológica Então, esse político morre, Caíns Eu vejo um político Ele não é um político hoje Ele já foi político Aqui da cidade do seu lugar Aqui da cidade Tá passando E tá passando um momento difícil E a doença é câncer E é um político já renomado Aqui na nossa cidade Renomado, famoso Pessoa famosa Tem idade É jovial, não? Tem, não, é novo também Não, é de idade Olha isso Quem será? Você imagina alguém? Não dá pra ficar, né? Dos bastidores Ele pode até falar pra gente Exatamente Vamos lá agora O seguinte Falar de esporte, né? Quem vai ser o grande campeão brasileiro Da primeira divisão, hein? Ai, 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 Caíns O paulista Eu sendo hoje um 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 corintiano Você é corintiano? Um corintiano roxo Mas até vergonha tem hora Pelo amor de Deus Corinto tá mal Tá mal, Corinto Mal das pernas E vou deixar brincar pro seu negócio Vai vender o estádio lá? Como é que vai pagar aquela dívida toda? Vai pagar como? Como vai pagar? E a linda vai dar CPI ainda Ainda vai cair lá De Lava Jato Ainda vou falar pra vocês Ciente Lamentavelmente Como eu falo lamentável Porque eu sou corintiano Mas quero agradecer o Palmeiras Por ter mandado a camisa deles E lamentavelmente Mais um Uma vitória do Palmeiras O paulista O Palmeiras leva de novo O paulista Tá? Possa O Palmeiras leva E Eu vou Estou fazendo um levantamento Porque eu estou em dúvida Em dois times Tá? O brasileiro? O brasileiro E E esse ano Não vai ser paulista Que vai levar o brasileiro Entendeu? Não vai ser paulista? Não é time paulista E a libertação Então por isso Já estou angustiada Ele falou que eu não sabe nada de futebol Lógico que eu sei Eu sou palmeirense E eu já adorei a notícia Qual é a cor da camisa do Palmeiras? É aquele rosa com amarelinho Leve É óbvio Que é o meu verdão É Obrigada a mim essa notícia Pode dar sim Por isso que eu já estou feliz Dali A Carlinhos Pega esse microfone Por favor querido Pra você falar que está cortando Está cortando Então mas eu prometo pra vocês Que É Vou fazer o levantamento Por esses dias Até semana que vem Eu ligo passando pra vocês Qual será Qual time será o campeão Brasileiro Olha Meu Deus do céu Agora E a Libertadores? Então A Libertadores Eu também ainda não fiz levantamento Eu vou fazer um levantamento profundo Tá? Mais profundo E posso passar pra vocês No momento eu não tenho Isso em caráter de imediato Ó Já que está em Sorocaba Tem que falar do Bentão né Só o Beto Só o Beto Será que vai? Não Esse ano vai ser um ano bom pra ele Mas Pra se manter Não vai Não pensa você que vai ser campeão Que não vai Olha E Ituano? Ituano é um time forte Mas também vai se manter Ele não vai Subir pra lugar nenhum Ele vai se manter Mas quem está melhor O Bentão ou o Ituano? Como é que você diz aí? Ituano está melhor Ah é? Vai estar melhor Ituano vai estar melhor É? E Tite? Vai ser o técnico da Copa? Vai ser o técnico da Copa Mas não será campeão Campeão de novo Será a Alemanha de novo Ah não É Então a Alemanha de novo Perdeu a graça Acabou de me deprimir A Argentina vai mais longe Do que o Brasil Viu? Você vê como quem? Como campeão aí dessa Copa? Alemanha novamente? Alemanha de novo Não, minha filha Presta atenção Não, não Eu cheguei Olha eu vou falar uma coisa Eu estou magoada Eu estou magoada O cara falou que vai cair um Vai cair prédio na Avenida Paulista Você não está magoada Eu prestei Poxa vida Magoa A nossa Copa Não é carinho Carlinhos Me diga meu querido Você com essa Tendo essa visão Que o Brasil não vai ser Esse campeão Aí da Copa Não magoa? Magoa Magoa Mas fazer o que? Quem vai ser o campeão Do pingue pongue no Mundial Olha só Olha só Agora vamos falar outra coisa Vamos para cair Para o bom humor Só que antes Eu queria saber de você Por exemplo Se você tem esse poder de evidência Por que por exemplo Você não joga nos números Lá e ganha na loteria É muito diferente Você fazer um jogo Fazer jogo Que é um papel E você mexer com áurea Eu estou mexendo com áurea Pessoas É diferente E sem contar Que a loteria Esportiva Para quem não sabe A maioria deles São manipulados Eu não jogo São manipulados A Liz coloca Quando quiser Que ela Que não ganhe Para não dar ganhador nenhum Para dar uma na frente Coloca as pessoas Que ganham lá na casa do chapéu Aí a pessoa nem vivo é Então preste atenção Você joga na mega cena aí Para você ficar ligeiro Você está sustentando O governo brasileiro E aí Alguma raça de bandido aí Que isso aí é coisa de bandido Nota 10 para você Eu também É manipulado a mega cena Carlinhos Deixa eu te fazer uma pergunta Meu anjo É uma curiosidade minha E acredito que de algumas mães Aí Você é um vidente É assim que você gosta De ser chamado Carlinhos Vidente Eu não tenho um negócio Comigo Pode me chamar de qualquer É o título Que o país te deu Eu acredito que até fora do país O que você me diz Nós estamos falando aí De uma vidência Olha isso Alex Que ele tem com ele E aquele negócio Que a mãe sente Em relação ao filho Que ela chama de sensitividade Não Eu tive uma sensitividade Que o meu filho Não é para sair hoje E isso Já vi muitas mães Passarem por isso Meu Deus Olha lá O seu amigo Acabou passando Por um acidente É uma aflição Uma aflição Isso Você compara ou não Não Porque a minha sensibilidade É com pessoas Que eu nunca vi na vida Sim Tá A pessoa está ligada Para mim lá Da África do Sul Da Alemanha De toda a parte do Brasil E eu dou com o seu telefone Sim Mas a pergunta foi exatamente isso Se você compara Por quê? Porque a mãe sente O que vai acontecer Com o filho Ou pode vir a acontecer Um acidente que vai ter Alguma coisa Se você tem É a mesma coisa O que você sente Em relação O pressentimento Sim Mas eu não sei Se é igual a mãe Mas o pressentimento Eu tenho Adivinhar nome não Adivinhar nome Essas coisas não Não é adivinhar Não tem Nada disso Outra pergunta Essa divindade Que você tem Você como você falou assim Eu observo as pessoas Pela áurea da pessoa É pela áurea E se tem alguma coisa Com o olhar Com o gesto Gestual Não é gesto É que Você olha mais Para dentro da pessoa É isso É a gente chega Mais lá dentro Porque Você sabe se a pessoa É boa ou ruim Não? Boa ou ruim sim Ah se a aula diz Dá para saber Quem é ruim E o bom E no papel Não tem como Já que é livre Não tem áurea nenhuma Mas se vê uma pessoa Com um campo energético Muito ruim Você também sente na hora Também É energia Chega em uma casa Que ali tem Uma pessoa que faleceu Que acompanha Aquilo de 24 horas Ah você tem isso também Faço isso Mostro as pessoas Que bacana Já fui Me preocupou Pouco também Procuraram eu Num lugar chamado Vila Velha Lá no Espírito Santo Espírito Santo Fui numa casa lá Que a casa Há muitos anos Numa fazenda Estava abandonada Abandonada a casa E que ninguém Entrava na casa A família não entrava na casa Porque começava a cair Copo Caiu não sei o que São espíritos que ficam? Espíritos E você faz esse trabalho De limpeza Lá eu faço limpeza Tem um trabalho De ghostbusters É É um caça fantasma Aí você entra Naquele lugarzinho Você vê Você vê aquele ar Tem a diária No outro lugar Que muita pessoa Não entra naquilo lá E de repente Aquilo começa a ser gelado Tá calor Você come a porta Bater Então não é por qualquer um E aí a pessoa sente Que chegou alguém Pra combater É isso? Aí é a hora Que você vai chegar E conversar Com aqueles espíritos Você conversa assim O que você está fazendo aqui Que você não foi embora Você vai ter que conversar Com eles Pra que eles venham Entender E que isso aí vai É como se fosse uma energia Do bem Você enxerga a pessoa ou não? A gente não enxerga A gente sabe Que ele está presente E ouve Ele está presente É como se fosse uma energia Do bem Dá aquele calafrio Cada caso É que nem televisão Sim Sempre existe o calafrio Tá? Você sempre está preocupado É como se fosse a energia Do bem chegando Pra combater a energia Do mal Agora uma pergunta Que eu preciso te fazer Meu amigo Pode falar Por favor Aqui Nesta empresa maravilhosa Nesta TVR Canal 23 da NET Não tenha medo não Tenha papas na língua A energia aqui Como é que está Eu preciso ouvir de você Não é não, Alex? É, tirando você O resto está tudo Aqui precisa fazer Pequenos ajustes Como toda casa Tem que fazer Dei na casa da gente Sempre falta um ajustezinho Sim Tem aquelas pessoas Que às vezes É um pouquinho mais esforçado Já tem aquele Que está mais acomodado E que acha que Tem que deixar Tudo vindo do céu Isso influencia E aí tem que O proprietário O dono da televisão Sentar com todo mundo E falar Olha, aqui é assim O que você ganha Eu ganho Todo mundo ganha Você só vai ganhar Se eu ganhar Se eu não ganhar Você não ganha Então tem que chamar A atenção da pessoa Se você quer seguir Trabalhar Vai trabalhar Se você não quer Vou dar sua vaga pra outra É o que precisa hoje Mas é muito poucas pessoas Nesse ramo Hoje aqui Que é dessa maneira Mas o resto E a energia aqui Como é que está a energia Para você aqui E algumas pessoas Só não vai entrar No mérito deles Claro, claro Mas é aqui Nós temos aqui Começar pelo Guilherme Dias O Guilherme Dias É um jovem Ele é de 13 de março De 93 Talentoso Vaidoso Um menino que É um Vai ser um Uma grande pessoa No ramo de televisão Vai prosperar muito É um ano muito forte Para ele Na área profissional Só vai depender dele mesmo E tomar cuidado Com as pessoas mais próximas Porque o resto Ele tinha de letra É um menino que está aprendendo ainda Mas muito competente Olha que legal Agora eu te pergunto Em relação ao Fernando Negrão 24 de outubro De 67 Tá velho Fernando aí Nada Nem parece É uma pessoa que Vai dar um salto Muito grande na vida Agora a partir do mês 4 Para o mês 5 Começa a mudar os negócios dele Principalmente na área profissional E também na vida amorosa Tá Ele precisa confiar mais No taco dele Que de um tempo para cá Está meio cabos baixos Sabe quando a pessoa Está meio Sem Vontade de crescer Mas não tem Que ela for de vontade As coisas não estão acontecendo Para ele E esse ano Será o ano dele Porque o ano passado Não foi bom para ele O ano passado foi muito ruim Não só para ele Mas para a família César Barroso Ele é de 28 Do 8 De 68 É uma pessoa que Busca muito É um computador a bordo Tá Tá passando por uma fase De Um retrocesso De melhoria Praticamente dos negócios Que foi um ano De muita luta para ele Mas que é um cara que É 24 horas Tá na cozinha Não tá bom Tá na sala Não tá bom O negócio dele é Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho Isso é trabalho E às vezes esquece É da família Olha Agora E a Patrícia Rize Ela é de 9 de novembro De 76 É um ano de muita expectativa Para ela Um ano de muita De muita busca Ela precisa ter mais tempo Para a pessoa amada Não tá fazendo papel De companheiro Como devia De um tempo pra cá Porque se preocupa muito Com a área profissional E será um ano muito 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 aberto Para ela O ano passado Foi um ano de muita esperança E pouco resultado E esse ano Será um ano muito bom Para ela Renato Monteiro Ele é de 25 de dezembro De 62 Falar menos Escutar mais Confiar naquilo que busca Que o resto Ela tinha de letra Se você hoje fosse somar A vida dele É uma pessoa que Ao mesmo tempo Que tem um carisma Muito grande Mas confia em pessoas Se não devia confiar E é onde ele perde Em alguns pedaços Dessa área Eu vejo muitas mudanças Para essa pessoa E terá um ano muito abençoado A partir do mês 5 Para o mês 6 Olha Nós temos aqui também A Juliana Ferraz Ela é de 10 De fevereiro De 83 Uma bebê É uma pessoa que Tem carisma Uma pessoa que tem É Um hormônio masculino Tá Mas de uma sensibilidade Espiritual muito grande Uma pessoa que Qualquer mãe gostaria De ter uma filha como ela Terá um ano muito abençoado Ano passado Desde o mês de fevereiro Até o começo de novembro Só foi expectativa Nada aconteceu Esperava-se que no final de ano Fosse um final de ano Mais abençoado Não foi Mas também não foi um dos piores E esse ano Começa a abrir para ela Agora nos próximos meses Já começa a andar a vida dela No lado profissional E muita coisa boa Está vindo para ela Principalmente com família Renata Moecchio Ela é de 12 de fevereiro De 63 É um ano de prosperidade É um ano de dar a volta por cima Mas também será um ano de choro Envolvendo família Eu vejo alguma coisa Muito ruim Acontecendo Envolvendo família Que pode trazer para ela Uma notícia muito ruim Envolvendo Diagnóstico De saúde Para uma pessoa Muito próxima a ela Ainda esse ano E a Tem a Mariana também Agora tem a Mariana Idalcim Né Que é 20 de setembro De 84 Ansiosa Gosta de andar Bem arrumada Até para dormir Cheirosa 24 horas Uma mulher do sonho Não parece A idade que tem Porém A ansiedade dela Atrapalha muito Coisas que deveriam Que vai acontecer O mês que vem Ela quer resolver hoje E aí ela acaba Atrapalhando ela E a vida que ela está Levando de um tempo Para cá Não é a dela ainda Ela não se encontrou ainda Vai se encontrar agora A partir do mês 4 Para o mês 5 Olha Agora tem uma Uma pessoinha Que não está aqui Na nossa lista Que eu preciso citar Que é o nosso bebezão Aqui também Cadê a Natália Minha gente Cadê a Natália E ela evita Nos programa Ela querentinha É Natália Qual a sua data De nascimento Nome completo Natália É uma mulher bonita Tem idade Não parece a idade Que tem Às vezes Sente muito sozinha Senta na beira Da sua cama Sente falta de um toque De um carinho Porque ela trabalha muito E acaba não tendo tempo Nem para ela E às vezes Ela acaba desperdiçando O tempo De com quem ela podia ter Ou com quem É assim Quem gosta dela Nem sempre ela gosta Quem ela gosta Nem sempre ela tem E se ela tem Não consegue segurar Mas é uma baita mulher E puxou a mãe A mãe dela É um espetáculo De pessoa Tem uma família de ouro Esse ano É o ano da vida dela E só depende dela Eu o que eu queria saber É sobre os meus amigos Minha família Meus colegas de trabalho A empresa que eu trabalho Que é a TVR A mulher vai lá Pessoalmente saber Olha só Você tem que levar Uma carreta lá Porque gente Se ela levar de gente Eu estou feliz da vida É muito bom Saber que a nossa TVR Tem muita notícia boa Que a nossa política Sorocabana Está bem Ele fez um grande resumo aqui Eu queria mais uma vez Até falar um pouco Da caridade desse homem Só no estado do Paraná São 18 mil pessoas Atendidas diretamente Quando ele vem Para outra região Que é aqui no estado De São Paulo Tudo que você arrecada Você deixa na cidade Para doar para casa de caridade Você está vindo mais No estado de São Paulo Em Curitiba Eu entreguei para um padre Hoje que comanda O Tocolengo Cotolengo Com mais de 200 crianças Com problemas de saúde E eu entrego para o padre Da igreja católica lá E ele entrega para as pessoas Que precisam do pequeno Cotolengo E para sobreviver Ele também tem o seu patrocinador E algumas empresas Que colaboram Para quem perdeu O último programa Que ele falou Da rede de supermercado É isso né No Paraná Da três redes de supermercado E também da Lizical E tem um bom salário Lizical Eu não posso reclamar Da vida que tem Porque Deus me ajuda E o que ganho Ainda ajuda Quem matar a fome Quem precisa Olha que maravilha E a Lizical O que ele está dizendo É uma empresa de sapato Que é que troca a sola É isso? Troca salto Troca salto Tira salto E ainda mais Vende franquia Se você é comerciante Lizical Se eu fosse O pessoal da Lizical Fala com o pessoal Aqui da televisão Que são maravilhosos Você vai ver O comercial da Lizical Tem site Tem página Tem tudo Olha Lizical Entra em contato Com o pessoal Aqui da televisão TBR Que vai bombar Ai, olha Eu quero E eu quero um sapato Desse Eu quero, Alex É, o seu número É 44 Não, esse é o seu Meu amor O meu é 35 Coro puro, gente Coro puro Coro puro Coisa boa Coisa fina E por falar coisa fina Tem mais um recado Roda pra gente aí Meus queridos Você sabe que na hora De almoçar Ou de jantar A gente sempre tem Que escolher um bom restaurante O Larosto Tem feito um trabalho Com muito carinho E atenção O seu almoço Aqui é delicioso Caseiro Com um vasto número De pratos quentes Saladas Olha a comidinha japonesa Aí também Uma mais deliciosa Do que a outra O churrasqueiro Que oferece as carnes Ele trabalha nesse ramo Há 40 anos Então as carnes São selecionadas E muito bem preparadas O Larosto Está no coração Do Campo Lim Com estacionamento Aqui, ó Anexo Super fácil Confortável Pra atender você E o melhor de tudo Aqui é completamente Com ambientação Com ar-condicionado Extremamente confortável Atendimento rápido Eficiente Principalmente pra você Que durante a semana Precisa almoçar logo, né? Devido aos seus compromissos Então o Larosto Oferece um amplo cardápio Com muita qualidade Que você vai amar Ah, e à noite Tem rodízio de pizza Com mais de 28 tipos de pizzas Por apenas, sabe quanto? R$ 27,90 por pessoa Não é bom demais? Dá uma passadinha aqui E venha conhecer Essa comida deliciosa Preparada pela Chef Lu Larosto No coração do Campo Lim Aqui na cidade de Sorocaba Estamos de volta E pra finalizar O nosso programa Você sabe Que nós tivemos aqui Uma mulher Não sabendo se ela é de dente Ou se ela é Parapsicóloga Ou o que Sim, sim Não sabemos na realidade Ela passou um recado Na cidade Que nós teríamos um shopping Aqui grande Na cidade Na Zona Norte Que poderia Ruir Ruir Desabar completamente Você consegue ver alguma coisa Em relação a isso? A única coisa que eu vejo No estado de vocês aqui Nada contra ninguém Não vejo shopping caindo Não vejo Mas também nada contra quem falou A única coisa que eu vejo Aqui em vocês aqui É uma tempestade Que vai acontecer em breve Em virtude do calor muito forte Ainda esse ano Tá? De chuva de granismo Vento forte Eu vejo uma coisa muito forte As pessoas mais humildes Perdendo um monte de coisa Por aí É o que eu vejo Tirando disso Eu não vejo nada O que eu vejo aqui É uma cidade linda Maravilhosa E com a prefeitura agora Trabalhando sem cessar Mais bonita vai ficar ainda Ah, que maravilha Olha só Nosso muitíssimo obrigado Que você seja uma pessoa feliz Continua abençoada E levando essa obra Essa caridade Para todos os cantos do Brasil Eu acho isso muito bonito Eu pretendo arrecadar 200 500 toneladas de alimento 300 Vamos mandar para a África E 200 Serem distribuídos Entre Minas Gerais e Nordeste Eu estou muito feliz De estar com vocês Aqui na TVR Esse trabalho que você está fazendo Na África Fala um pouquinho dele Então Eu vi as crianças passando fome Vi um pessoal mostrando lá Até pouco tempo Eu vim lá na Globo Um pessoal mostrando Um pessoal pobre lá Tudo magro Passando fome E eu me comovi com aquilo E que vou ajudar as pessoas Que precisam também Mandando para lá Tem gente que fala Mas aqui no Brasil tem Tudo bem no Brasil tem Mas acontece que não é quanto lá O ser humano está em todo lugar Em todo lugar E eu vou ajudar Tem um país lá Que está passando fome E tem bastante artistas Daqui do país Indo para a África ajudar E eu também Se você não sabe Eu tenho um monte de artistas Nos vídeos aí Ajudando Você pode entrar no meu site Vocês vão ver Tem muito artistas ajudando Você é muito amado O site é esse que está aparecendo aí Meu site está aparecendo É meu site www.soscarlinhos.com.br Olha que maravilha Obrigado Obrigado Sucesso Retorne sempre Acabou Acabou minha filha Acabou Que pena Muito obrigado Foi extraordinário Muito obrigado Espero recebê-lo mais vezes Carlinhos volta Logo, logo, logo Estou aí Uma ligaçãozinha E Carlinhos vai estar de volta Com a gente Eu vou Com certeza Gente, tchau Fomos Fomos Olha Se cuida, hein Tá bom? Até a próxima E sempre Entre nós Programa entre nós Um oferecimento Luminária Arte com fibra 3D revestimentos Up design inteligente Oral sim A sua referência em plantes dentários É a número 1 do Brasil Tchau 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 Tchau